Uma dúvida frequente que sempre aparece por aqui. Quais alimentos são bons para o Parkinson? Você já conhece os benefícios do mirtilo? Então, vem comigo que eu vou te explicar. Olá pessoal, aqui é Adriana Moro, neurologista, especialista em doença de Parkinson. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os benefícios do mirtilo para a sua saúde. Você já conhece essa frutinha azul? Costuma consumir? O mirtilo, ele é chamado também de blueberry. É uma frutinha azul que chegou relativamente há pouco tempo aqui no Brasil. Ela passou a ser cultivada aqui no sul do Brasil a partir da década de 80. Há vários estudos que demonstram os efeitos do mirtilo na saúde cerebral. Eles são ricos em compostos antioxidantes, conhecidos como antocianinas, que são capazes de melhorar a função cerebral. Um estudo publicado na revista científica de Annals of Neurology, analisou dados de 16 mil mulheres com uma idade média de 74 anos e descobriu que as mulheres com maior níveis de consumo de mirtilo retardaram o seu envelhecimento cognitivo em até 2 anos e meio. Em um outro estudo realizado por uma equipe da Universidade de Cincinnati, descobriu que os participantes que receberam suco de mirtilo pontuaram mais alto nos testes de memória e também tiveram menos sintomas depressivos. E não apenas os mirtilos são benéficos para o cérebro. As outras frutas vermelhas como os morangos, frambuês, amoras e todo o resto, eles trazem minerais essenciais, vitaminas, compostos antioxidantes, como os flavonoides, polifenóis e uma série de outros importantes fitonutrientes que são bons para o seu cérebro, também para o seu coração e a sua saúde em geral. Como consumir os mirtilos? Quando estamos na estação, você pode aproveitar para comer os mirtilos frescos. Se estivermos fora de temporada, você pode encontrá-los facilmente congelados no mercado ou também secos. Você pode adicionar mirtilos na salada, nos cereais matinais, batidos ou simplesmente comê-los de punhado. E quanto? O ideal é consumir cerca de 25 gramas por dia. E agora me contem aqui nos comentários, você já tem o hábito de consumir essa frutinha azul? Na sua região é fácil de encontrar? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo com carinho. Até mais. Tchau, tchau.